Dímamo, mwébé Dímamo Mucarramu, dímamo Mwébé, dímamo Mucarramu Dímamo, mwébé Dímamo Dímamo mwébé Dímamo mwkarramu Adama, como é o brâno na fratada Amém. Se這樣, ele vai no coração e não vai no coração. Estão mais importantes tão acontecem. O que estamos falando? Nós d battery, o que estão começando? Você não neurons e logicτό systems. Nós podemos? Precisando эти pessoas que nós precisamos? Nos 보�ës do nosso trabalho, nós precisamos dar um corpo noção que quer rumenar para ficaritet, você quer para o seu pai. Nós vamos todos diligentesprehendentes. Amba que é o primeiro município Mundo patriarca é o primeiro município Seracadeira é o primeiro município Seca no Macachi é o primeiro município Não precisa de nada Toma lua e doa ouro Sababa ouate E na ouro Mengoliche e sababa O legoza mojima mo Mojébé 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 Seca no Macachi é o primitido Magléро Fонь Mojébé 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 Logística Anyote Used Mojébé Mojébé N Mojébé ö Mojébé Ele nos amigas Mas Pizza Ele nos amigas 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 Isso é profunda Ele nos amigas E na verdade Mas o que vai a ser Ele nos amigas Ele nos amigas Ele é muito chato. Mãe, Mãe. Amém. Ele disse que ele não quer dizer nada, mas ele não quer dizer nada, mas ele não quer dizer nada. Música Amém. Amém. Amém.